Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones Galera, o vídeo de hoje é um vídeo patrocinado, um vídeo de celular chamado Era of Celestials Lançado agora em julho para Android e iOS O link para você baixar de graça está na descrição que vocês podem ver É um jogo de RPG gigante, massivo, que tem uma história dos celestiais imortais e tal É bem interessante É um RPG MMO, onde você luta os celestiais com os demônios O link vai estar aqui e a gente vai jogar agora para ver como é que é Vamos lá! Bom galera, então vamos lá! Vamos lá, olha só, a gente tem o nosso personagem aqui Eu vou jogar do guerreiro maluco, o Aranodor Boladão, vamos começar essa brincadeira, start, vamos ver como vai ser a história Era of Celestials, seu Celestial imortal, destruidor, maluco, poderoso, Celestial Nos RPGs antigos eram aqueles criadores com as asas, será que eu vou ter asas? Nossa, calma aí, Aranodor, tá bom Estamos andando aqui, ó, tem um ganho presentinho Presente, opa, presente? Clean now, uou Ih, peguei vários bagulhos Peguei vários bagulhos aqui, ó, calma aí Clean Mad, Clean Mad, deixa eu ver, cadê? Onde é que é o meu equipe? Ih, tem um monte de negocinho aqui, ó Mas peraí, cadê meus equipamentos? Onde eu vejo meus equipamentos? Inventório, inventório, aqui, ó Ah, isso aqui é... Ah não, essa é a espada boladona que eu tô Deixa isso pra lá E tem um presentinho aqui, ah não, é isso, não quero baixar nada não Tem uma pedra, ai rapaz Vamos lá Tem um cara aqui, ó, que é o Warrior Instructor Gray Temos... Tem isso aqui, ó, Sword Knight Loss Que eu vou falar com esse Sword Knight, ó lá, Loss Pô, gráfico é maneiro, hein? De graça, hein? Lembra que o jogo é de graça E tá em inglês, né? Vamos lá Ahn, Qualification Ó lá, você vai virar... Olha o meu... Moleque, duas espadas big na mão Ahn, blá, blá, blá Tá, tá Vambora Vamos pra onde? Opa, passei de nível, já levei o 2, gostei E eu liberei uma arma nova, foi isso? Ô, nossa aqui, ó Dá pra dar umas porradas loucas Vamos lá, vamos lá Ahn, eu tenho que ir pra onde agora? Pô, cidadezinha maneira, cara Temos aqui dentro Tem a Camille Blade of Fate Turing Depeth, tu só, velho, que isso? Ah, eu preciso de nível 5 pra chegar ali, né? Ah, ué Caramba, o Celestial, bonito pra cacete, hein? Vamos passear Eu quero lutar contra criaturas Tem o lobo, tem o lobo maluco São inimigos, são inimigos Vamos lá, porrada neles Eu consigo cair de uma coisa Matei, ganhei poção Boa Matei mais Vai Ó, é os lobisomem, moleque São os lobisomem São os lobisomem Cara, esse jogo é muito daqueles jogos de vício máximo, tá ligado? Mate isso aqui Não, mira nele Vai, vai Não, não, vamos bater, vamos bater, vamos bater Esses jogos são aqueles total de vício Sabe RPG gigantão Que tu fica aí jogando a vida inteira Dois mil anos depois Eu quero passar no nível Quanto é que eu ganho aqui batendo esses caras, vai? Pô, esses caras aí não me dão nível Tô falando porrada em geral Caramba, mas é lobisomem infinito no negócio aqui Mas eu também sou muito forte Isso aqui não dá pra mim não Ó, aqui Tem que fazer as quests Matar o tester do warrior Vamos lá, go Pra onde que é? Ah, ele meio que Dependendo da quest ele vai andando sozinho pra lá Então vamos ver Warrior test Testador do guerreiro Opa, tem que matar essa mulher aí Nossa O hit kill Muito bem E agora? Aqui, main quest completada Agora a gente tem que ir pra Frey de novo Vamos falar com ela Severo há muitos anos A Cassandra parou aqui No final Blá, blá, blá Olha só Os guerreiros Eu vou abrir o caminho do Sovereign Ah Tá Beleza Level 4 já Tô gostando Eu ganhei o e-mail? Ah, guerreiro destinado Coletar Coletei Ih, tem, tem Opa Coletar o negócio aqui, ó Tá Muito bem Clay Mad Deixa eu dar uma olhada aqui Eu vou falar com vocês já já, querida E aqui Tá baixando outras coisas Ah Calma aí Cadê meu inventário? Agora eu posso usar Ó, isso aqui é novo Vou abrir Usar a Suprema Chess Key Ok Ah, eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho a chave Então vambora Vamos falar com ela Vamos lá, Ria Eu perdi toda a minha memória Bonito, boneco, né? Perdi toda a minha memória Tá enterrado em algum lugar nesse mundo Eu preciso que você ache minha memória A minha intenção me diz que eles estão em algum lugar na guerra contra os demônios Encontre Noruega Noruega é Noruega A floresta, a guardiã e tal Eu vi que você iria chegar E tudo Ok, vambora New feature Path of Sovereign Ok, que é Opa, rolou skill? Skill Ah, o capítulo é onde eu tô Legal E eu arrumo as skills Bora, vamos então atrás da Noruega Lembrando, galera, que esse é jogo mobile, né? O gráfico é excepcional pro jogo mobile, eu ia te falar Eu sei porque você está aqui Os Elisius te mandou aqui Tá sendo atacado as aranhas Vamos matar as aranhas Mata os aracnites pra gente e tal Aumentar a força, blá, 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 ok Ó, já tô levando 6 Tô passando level que é uma beleza Ó, ó, olha as tartarugas aí, ó Tartaruga não Que tartaruga? Tô muito louco É aranhas Vamos matar as aranhas, ó Vou equipar aqui, ó Já equipei o capacete Eu tenho que matar quantas? Ah, já matei Vamos voltar aqui pro Noruega Vamos falar com o Noruega Olá, Noruega Você é muito bom, guerreiro Eu não tenho mais nada pra te ensinar Você pode destruir os demônios Vamos ver E, rapaz Já tô level 7 Nisso aí, o level vai um atrás do outro Beleza, é bom pra dar aquela loupada, né? Os temas são importantes Você tem que coletar cada... O Elisius Power Mate o... Demônio... O Arquidemônio Pra salvar o mundo Querida, só level 6 Só que é isso, cara Tá bom Tá... E tem até a história grande, tudo Maneiro Tá irado Opa Vou pegar a espada maluca aí, ó Elisius Weapon Como é que é isso? Equipei aqui, ó Muito bem Vamos lá Vamos falar com a Frey de novo Aí É muito bom te conhecer Nós estamos em perigo Precisando da sua ajuda Ah, na outra escola Blá, 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 blá Ah, agora são os lobisomens Estão aterrorizando tudo Vamos a gente aterrorizar eles Ganhei 20 mil de gold Que loucura Aí, liberei skill agora Agora sim, botão de skill E aí a gente vai liberar as skills Pra poder equipar Ó Upgrade 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 de novo É, eu tive que gastar o que eles me deram E agora eu tenho skills Ah Eu tenho que matar Matar o Runewolf Opa Medalhão Já, já resolveu? Já Olha lá Eu, os demônios No santuário da alimentação Então vamos pro santuário da alimentação Level 11 Tô gostando O que é isso aqui agora? Apareceu um presente aqui Eita Level 19 Caraca, maneiro Porque é celestial O celestial tem asa Então eu vou poder pegar minha asa aqui, ó Vamos falar com o Lowski Vamos lá Vem Hurry up Me ajuda Tá bom A gente tem que salvar o Arslan Arslan É o nome da fera Tá bom Vamos lá Já tô level 12 Eu tô Eu tô tunado, irmão Ó o Arslan aí, ó Ih Saiu balado esse cara aí Tá Muitos monstros Quase matou A gente tem que matar os demônios Tá bom Tem que pegar Dark Roonstone dos inimigos Opa Liberei Shockwave Nova habilidade E cadê a Shockwave? Ah, agora sim Aí vai liberando os níveis Vai aumentando a habilidade Vamos ver Eu quero testar isso aqui Cadê? Eita porra Ah, ele tá usando Não, eu queria Lutar manual Eu quero lutar manual Aí equipei aqui o negócio Eita Eu tô matando tudo Minha nossa, eu tô Aí Vou fazer upgrade Level skill up Upgrade Muito bom Meu Shockwave é sinistro Não dá pra dar mais upgrade Tá Calma aí, calma aí Vamos lá O que eu tenho que fazer agora? Ela tem que falar com a Ana Vamos dar meu Shockwave aqui Caraca, esse Shockwave é muito irado Tá, vamos atrás da Ana Maneira skill Vamos lá Vamos pra trás da Ana Ana Ó Você é o que a irmã Da Frey tá falando O cara capaz de abrir o caminho Do Soverem Tá, blá 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 Obrigado por nos ajudar Ana parece radiada Ela gosta de a gente Peraí, mas a Ana tá falando Ah não, tá dizendo Quando a Ana olha você Ela fica radiante E tal Tá bom Achei o lado demônio E falou que tem muitos lobisomens lá Tranquilo, cara Eu tô fumando geral Cadê o terror aí, ó Ah não Eu já morreu Vamos voltar lá Eu quero atrás desse demônio Quero ver quem é esse demônio aí, ó Olha lá Você tá bem E tal Ó, o território do Grote E tal O santuário Vamos derrotar lá o santuário Vai Eu tô, eu tô levo 16 já, tá Ah, eu escutei sobre o demônio Essa aí é aquela mulher que tá falando, gente Tem que destruir o Death Lord Death Lord aí Tem uns nomes que são muito impactantes, né Death Lord, tá ligado Vamos falar com o Psyche Tem muitos personagens aí Ah, você sabe do baú? É do guerreiro mais forte? Ah, eu, não sei o que E tal Que é a parte inicial do jogo, né Que a gente vai aprender as coisas, ó Abri o baú O que tem de bom nesse baú? Ganhei um bônus Ah, liberei o bônus hall Cadê o bônus hall? É, e todo dia você ganha recompensa, né Por exemplo, vou abrir isso aqui É, são os bônus diários que você vai ganhando Conforme você vai logando Como a maioria É, dá pra fazer improve Levels kill up Vamos fazer upgrade Shockwave tá tunado É, minha parada aqui tá loucura Vamos atrás da Ria Ó, e você tá vendo ali que tem, né A... O capítulo que a gente tá Eu já tô com 30% Vamos lá Eu quero, eu quero no Demon Slayer Aí já tô level 20 Ganhei ouro Bom Ah lá, eu tenho que ir lá no Demon Slayer Ah, o Demon Slayer é uma instância Isso aí tem muitos RPGs também Que você entra Ó, a batalha está pra começar Nossa, eu vou matar muito vocês Vai Vamos lá Matar todo mundo Nossa, eles são level 25 Que isso? Transforma a ver na Elysian Ah, tem isso Vamos transformar Ver o que acontece Caramba Caraca Que irado Você, você meio que sumou no bicho Moleque é muito forte Dá até frame drop De tão forte que o bicho é Nossa, level 27 já Que loucura Caraca Que maneiro Aí, maneiro Ô, louco Eu ganhei 10 levels aqui Ganhei Aí, a casa do demônio O demônio já era, irmão O demônio foi O demônio faleceu Na minha mão Aí, ó Já fiz essa Pronto Muito bem Qual nível nível É tanto nível Que eu nem sei Level 30 já, irmão Ó Deathlord Bondou as vanguardas A gente tem que parar eles No Vale do Gigante E tal Muito bem Liberei Storm Trust Que é a nova habilidade Tá aí, ó Vamos matar agora Os golems da vanguarda Você vê que a aparência Do personagem muda, né Conforme você vai evoluindo Eita Dash maluco Já achei pernas novas aí Equipei E tô matando todo mundo Tô matando todo mundo aqui, irmão Todo mundo Galera, é o seguinte Agora eu vou pegar um char Aqui que tá tunadaço Pra gente poder jogar O modo PVP do jogo Que você pode bater E todo mundo tá Lutar Eu vou ativar o modo PVP Vou atrás de vagabundo Aí no meio E vou lutar E também vou mostrar O sistema de crafting Pra vocês Que tem crafting no jogo My strength Is unrivaled E aí E aí E aí E aí E aí I am the king of beasts. 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 I am the king of beasts.